Só você não vê, finge que não sabe Que eu estou sofrendo por causa de você Sonhos que não vê, luzes da cidade E eu me sinto só, por causa de você E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim é nunca perder você Peço pro estrela, pra lhe convencer em mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Um abraço especial a todas as mães Ausente e presente Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo por causa de você Sonhos que não vê, luzes da cidade E eu me sinto só, por causa de você E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim é nunca perder você Peço pro estrela, pra lhe convencer em mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Isso é o som, gravando tudo ao vivo